Brasilim, você vive uma realidade do dia a dia dentro do presídio. Tantas são as pessoas que vão ao presídio visitar os detentos, seus familiares, o promotor, o juiz, o policial, mas você entra para fazer algo totalmente inusitado, ou seja, você entra para ensiná-los a jogar basquete. Que tipo de amizade você já experimentou fazer e ter dentro do presídio? Dunga, todo mundo sabe que trabalhar num presídio e levar o nome de Deus num presídio, você tem que ter uma força que vem muito... Eu não sei de onde vem essa força, porque muitas vezes eu chego lá, muitas vezes cansado, destruído, mas passei para dentro do presídio, eles dependem de mim para levar alegria para eles e para eles passarem, não só para eles, mas para o filho deles, que eles estão se recuperando. Porque a imagem, todo mundo sabe que a imagem da gente, meu ídolo é meu pai, então a imagem do filho deles, são o pai deles, só que fazendo esporte, educação. Então, todo dia eu aprendo no presídio. Eu escuto histórias de, desde facções mais perigosas, quanto pessoas que entraram e roubaram um leite para dar para o seu filho, principalmente no presídio feminino. Tem uma história de uma menina que estava, o filho dela estava com fome, chorando muito, e ela roubou um leite e ela está no presídio feminino. E ela está pagando o mesmo preço que a mulher que roubou um banco. É o mesmo artigo. Então, é complicado. Mas eu aprendo todo dia, eu aprendo muito com eles, falo o nome de Deus, sempre quando eu chego num presídio, eu peço muito para a Nossa Senhora me guiar, não só na estrada, mas quando eu estou dentro do presídio, porque eu sou deles. Você sabe que existem rebeliões, mas eu sempre falo para a minha família, se um dia acontecer alguma coisa comigo, fui eu que quis, eu estou em nome de Deus. Então, eu falo que não é fácil, mas eu sou um cara privilegiado por fazer esse trabalho. Porque se acontecesse isso comigo, eu ia gostar que alguém chegasse lá e fizesse esse trabalho. E desde os 10 anos de idade, na favela Futebol Clube, eu faço esse trabalho lá em São Paulo. E eu me identifiquei muito com isso, fui secretário de esportes, e você levar amor onde amor é fácil, você tem que levar amor onde há dor. Foi assim que eu aprendi com meus pais. Isso aí, amizade em lugares inusitados. Eu queria aproveitar o que o Brasolim falou, levar amor onde há dor. Eu acho que esse tema do Amigos para Voltar a Amar, para mim, é diferente do testemunho deles, de um reencontro, mas para mim foi a experiência de levar alguém para o amor. O Rodrigo está aqui, levanta a mão, Rodrigo. Aí, Rodrigo. O Rodrigo está ali. Primeiro o PHN dele. Eu conheci o Rodrigo no velório da mãe dele. O Rodrigo já tinha quase 20 anos de uso de drogas. Eu conheci o irmão dele, e no velório da mãe dele, esse jovem estava muito desesperado. E ali eu falei, senhor, eu quero viver uma missão nesse velório, porque velório não é agradável para ninguém. E ali, eu lembro que chamei ele de canto e falei o que estava acontecendo. Ele me contou, ele falava que a mãe dele queria que ele parasse de usar drogas, e ele não tinha parado. E ele falou, e agora, minha mãe morreu, e as coisas, agora que eu não vou conseguir sair dessa mesmo. Levei ele num canto, num banco, que tinha naquele cemitério, e tive uma atitude ali de um amigo. Abracei ele, eu não sabia o que mais eu falar para ele. A única coisa que eu pude fazer foi abraçar ele e rezar, deixar ele chorar e rezava, rezava, rezava por ele. E depois disso, eu falei, você quer mudar, você quer sair? Ele falou, mas são quase 20 anos, e eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, você vai conseguir, eu vou te ajudar. E ali, naquele velório, naquele cemitério, nasceu a minha amizade com o Rodrigo. E hoje ele está aqui, no PHN, hoje nós temos um trabalho de recuperação, e o primeiro do nosso grupo, desse nosso trabalho, foi ele, ele era o único, e o grupo era feito para ele, e a gente fazia todas as segundas-feiras o grupo de recuperação para o Rodrigo. E depois foram vindo outros e outros e outros, hoje o grupo já tem quatro anos, e hoje eu posso celebrar, assim, com alegria, junto com o Rodrigo como amigo, a sobriedade, a vida nova, e tudo que está sendo restaurado na vida dele. Digo sempre para ele, os nossos problemas só são diferentes das nossas lutas, mas a luta é a mesma, a santidade, a sobriedade, então hoje eu fico muito feliz dele estar aqui, e eu te amo, viu, Rodrigo? Deus abençoe você. Hoje somos muito amigos, o Marcel veio junto também, o Marcel também está há um pouco menos de tempo com a gente, mas eu acho que é amigos para voltar, para levar de volta o amor, e eu acho que essa minha experiência foi uma experiência que me fez ainda mais irmão, ainda mais missionário, e ainda mais convicto de que precisamos lutar por um, às vezes, por aquele que mais necessita, e que a gente não espera que Deus vai colocar na nossa vida, então, dentro de um velório, eu tive ali, nascendo uma amizade minha com ele. Dentro de um velório, dentro de um cemitério. Olha, o melhor elogio que alguém pode receber dentro de uma caminhada com Jesus Cristo é esse aqui, olha, quando a pessoa bota a mão no seu ombro, olha bem para você, mas bem no olho, aquela pessoa que te conhece, e fala assim para você, olha, quem te viu, quem te vê, esse é o melhor elogio, porque quem te viu, e agora vê, é que pode analisar, que pode mensurar o tamanho do milagre, o tamanho da conversão que aconteceu na nossa vida. e aí Obrigado.